Minas do Campo Tu tens coração, tens tudo de bom, deste mundo em flor Como é lindo o ver, com tudo a crescer, parece jardim Com tanta beleza, pra ti camponesa, cantamos assim Camponesa, camponesa Olha a beleza dos papos em flor Camponesa, camponesa Viva a beleza do teu amor No cantar das aves, dias suaves De tanta beleza, é o acordar e o despertar da camponesa Lá vai trabalhar, sempre a cantar com muita alegria Com suas cantigas, esquece as pedigas do dia a dia Camponesa, camponesa Olha a beleza dos papos em flor Camponesa, camponesa Viva a beleza do teu amor Camponesa, camponesa Olha a beleza dos papos em flor Camponesa, camponesa Viva a beleza do teu amor Camponesa, camponesa Viva a beleza do teu amor Camponesa, camponesa Viva a beleza do teu amor Camponesa, camponesa